Mais de 450 pessoas estiveram reunidas em Porto Alegre para acompanhar palestras e discutir alternativas de combate à fome durante a 8ª Conferência de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul. Segundo o diagnóstico levantado pela rede PENSAN, por meio do inquérito da insegurança alimentar, nós temos hoje no Rio Grande do Sul, se estima que são cerca de 48,2% da população gaúcha vive em algum grau de insegurança alimentar. Seja das pessoas que não tem nada para comer ou aqueles e aquelas que não tem a certeza da próxima refeição. E aí o que nos assusta, além disso, são a cada 10 lares no Rio Grande do Sul, falta comida em duas casas. Então isso é assustador, sabendo que só a metade da população se alimenta corretamente. E a extensão rural pode colaborar no combate à fome. A Emater participa desde a mobilização, organização, nas conferências municipais, nas conferências livres, conferências regionais. E sempre tem muita atuação nessa mobilização para a participação das pessoas e o engajamento nessas conferências. Que é um momento muito importante da gente trazer as demandas, principalmente do público que a gente assessora, as demandas da parte de produção, de assistência técnica e extensão rural, que é o que vai trazer a influência na produção de alimentos e na disposição de alimentos, também considerando essa questão da fome. Principalmente quando a gente fala na produção de alimentos, no acesso a alimentos de qualidade, na quantidade suficiente, e também na questão das políticas públicas, que a gente tem muito envolvimento. Uma delas é a TERS, Assistência Técnica e Extensão Rural Social. Ao final da conferência, foi elaborado um documento com sugestões para a criação de ações em segurança alimentar. A sociedade civil está dando uma demonstração de que quer participar, de que está organizada. Nós temos a participação de mais de 450 delegados e delegadas. Isso não é pouca coisa. Nós precisamos de políticas públicas para enfrentar, seja nas questões mais macro como nas questões mais urgentes. Promovendo a questão da produção de alimentos, principalmente para a nossa agricultura familiar, que é o setor que mais sofre com a nossa volta da fome, 38% dos lares de agricultores familiares faltam comida. Então, não é pouca coisa. E, por outro lado, nos centros urbanos, nas periferias, com a população negra, mulheres, e onde tem crianças de 0 a 10 anos, são as que mais sofrem. Então, a gente precisa dar uma resposta imediata, tanto no apoio à agricultura familiar para a produção de alimentos, e uma das estratégias seria fortalecer as compras governamentais para que a gente possa abastecer essa rede de solidariedade. Você será um dos produtos, por favor? Ótimo!